Todos os dias alguém pede a minha assinatura, mas ela é igual a do Kleber, da Camila, da Ana. Todas elas têm o poder de libertar 21 milhões de pessoas que ainda sofrem com a escravidão. Faça um post com a sua assinatura. Participe do movimento nas redes sociais usando a hashtag Assina Brasil. Todos os dias alguém pede a minha assinatura. Hoje sou eu que estou pedindo a sua. Assine pra acabar com a escravidão moderna.